Muito bem, olá meu caro Tudo bem, minha querida? Tudo ótimo, tudo jóia Obrigado de novo Por ter aceitado Passar um tempo com a gente Eu que agradeço Pelo convite Não sei o quanto que Felipe conversou contigo A gente Faça aqui um, dois minutinhos de apresentação Um pouco do projeto Para isso também ficar registrado E para quem está chegando Só vai se aproximando da live Isso depois vai também Para o Youtube E vira podcast no Spotify Esse papo seu vai ser propagado Em vários lugares O Arte Fora do Museu É esse projeto que Completou 10 anos agora Em 2021 E Em 2011 começou como Mapeamento de arte urbana Só em São Paulo Eu e o Felipe Basicamente pegamos a bike Saímos pela cidade Tirando foto de grafite De escultura De arquitetura E tentando colocar isso no mapa O projeto foi crescendo Hoje a gente tem Dezenas de cidades mapeadas Centenas de artistas E a gente tem tentado Fazer disso um verdadeiro guia De arte urbana Do qual Fazem parte Grandes artistas Como você E vira uma enciclopédia De arte urbana Uma coisa que o Brasil não tem Tentando também valorizar Mais isso Colocar essa arte urbana Como Aproximar ela Inclusive De outras artes Museus O projeto chama Arte Fora do Museu Mas é até uma brincadeira Dizendo Olha Isso aqui devia estar no museu Também Isso aqui também Enfim Claro que tem O efêmero do grafite Mas a qualidade do material É grande Não Com certeza É a arte Exatamente E aí Acho que isso mudou um pouco Também nos últimos 10 anos Em São Paulo Não Tem mudado bastante A cada dia Está Evoluindo cada vez mais Principalmente São Paulo E alguns Outros grandes centros Do Brasil São Paulo é óbvio Mas a meca Vamos dizer assim Mas tem Tem muitos outros Grandes centros Tipo Evoluindo também Nesse sentido Acho que você pode começar Contando um pouco de você A gente A gente faz assim Sempre uma Aproveita esses espaços Para você Fazer uma Mini biografia sua E contar um pouco de você Porque aí depois Isso vai para essa enciclopédia E depois eu vou te pedir também Para você falar sobre Algumas Suas obras específicas Algumas que você gosta mais Tem mais carinho Ou uma que Deu mais treta E aí Não, com certeza Que ficou na tua memória Mas vamos começar Vamos começar Com essa biografia tua Com essa tua história Conta um pouco Mackenzie Enfim E aí Aí vai Bom Eu sou negrito Sou Nascido aqui em São Paulo Originalmente Originalmente Lá da Zona Norte Vila Maria Eu cresci Tipo Minha infância Fiquei muito tempo Morando lá Hoje eu moro Na região da Moca E Assim Acho que como A grande maioria Sempre gostei de desenhar Sempre Assim Nunca pensei Em nada Diferente disso Para trabalhar Sempre foi Foco no desenho Quando chegou No colegial Eu fui Um pouco atrás Um pouco mais atrás Vou fazer um colegial técnico No Carlos de Campos Fazer desenho De comunicação Que abrangia Um pouquinho mais Artes plásticas Design gráfico Na época Era mais Comunicação visual E aí Depois eu fiz Faculdade De No Mackenzie De Design de produto Foi quando Eu comecei A trabalhar na área Que eu fiz Meu primeiro estágio Em agência De design E foi Onde eu comecei O meu ciclo Principalmente Como designer Sempre gostei De desenhar Às vezes por fora Fazia uma estampa E tal E quando eu entrei Em agência Eu comecei A ver as possibilidades Como ilustrador Também Mas sempre Focado mais No design gráfico E isso Já se passam 20 anos Como designer Trabalhando em agência Tipo Meio que Praticamente Sem parar E Nesse meio tempo Eu cheguei A fazer uma pós-graduação Em design gráfico Também No Senac E Só que ainda Eu sentia falta Eu estava no design Fazia um pouco De ilustração Mas era muito Aquela coisa Comercial Assim Você não tem tanto Liberdade criativa Para fazer Do jeito que você quer Do jeito que você imagina E eu Paralelo Tipo Sempre desenhando Daí comecei A A A desenvolver Um pouco Esse meu Estilo Esse meu Trabalho Tipo Logo Quando Eu casei Em 2007 Eu fiz Foi meu Primeiro Não vou dizer grafite Meu primeiro mural Estava com a casa nova Lá Falei Putz Meu E minha esposa Vamos fazer alguma coisa Diferente nessa parede E foi E foi quando Quando eu fiz O primeiro desenho Na verdade Não era nem Um trabalho autoral Foi uma coisa Que eu peguei na internet Tipo Um quadrinho Fez Para fora Ou para dentro Da casa Era dentro Era na sala Na parte da sala Daí Foi até com projetor Enfim Maior dificuldade Demorei para caramba Para fazer E tal Daí Um amigo foi em casa Falei Putz Você não quer fazer Alguma coisa Na minha casa Daí Falei Beleza Vou lá e faço Daí Fiz de um Fiz de outro E assim Meio que foi começando Quase que sem querer Daí Outra pessoa viu Daí Depois Uma outra Falei Você não quer fazer E eu te pago tanto E aí Foi começando Daí Começou a vir Fui meio que Divulgando Começou a vir Pessoas para fazer Nas casas Daí começou a fazer Empresas E o negócio Foi rolando Rolando E aí Quando faz Uns Quatro Quatro anos E poucos Eu sempre gostei Do universo Do grafite Da street art Mas eu nunca Eu cheguei a fazer Algumas poucas vezes Mas nada Muito significativo E eu já estava Com esse trabalho Fazendo em paredes Empresas Eu gosto disso Eu estou fazendo De certa forma Mural Grafite E eu quero ir para a rua Daí foi quando eu comecei Para a rua mesmo Fazer o primeiro Como é que foi a primeira vez Na rua? Então A primeira vez Assim Tanto que eu Eu tenho um carinho Pelo desenho Mas eu vejo aquele desenho E falo Nossa Que negócio Zoado Assim Mas foi muito tranquilo Foi no muro Assim No estacionamento Ali em Itaín Eu pedi autorização Para fazer E tal Daí foi o primeiro Tipo Uma coisa Putz Legal Primeiro grafite Bacana E tal E aí foi começando Daí fui Fazendo em outros lugares Daí algumas pessoas Começaram a conhecer um pouquinho Do meu trabalho Fui fazendo As pessoas foram me chamando Outros artistas me chamando Para também fazer Grafite Participei de alguns festivais De grafite Também E eu Estou nessa Assim Meio que Desenvolvendo Né Tipo Esse trabalho Ainda Assim É Pra mim Assim Apesar Pra mim Já fazem quatro anos Mas Eu acho que ainda estou Tem muita coisa ainda Tem muita coisa Que desenvolver Muita coisa Que ir aqui atrás Nesse sentido Fala um pouco Do seu estilo Isso aqui Como vai virar podcast Também Descreve um pouco Do teu desenho O que você faz Assim Se você fosse escrever Pra alguém que está Te ouvindo no rádio Como é que Sua arte Então Pra mim Assim O meu estilo Eu tenho Muita Acho que referência Assim Um dos motivos Que eu Que eu comecei A Me interessar Pelo desenho Foi justamente História em quadrinhos Que eu sempre gostei Quando era Moleque Que assistia muito Desenho Tipo Hanna Barbera Tom Higé Aquelas coisas Então Eu acho que absorvi Um pouco disso Acho que tem muito Um ansigráfico No meu trabalho Assim De contornos Marcados Bem colorido Também Que é Eu acho legal Assim Trazer um pouco Antes eu trabalhava Muito só preto e branco Comecei a inserir cor E assim Não parei mais Eu acho Eu sempre Gosto de trabalhar Com cores vibrantes Que realmente É Como essas latas Vermelhas Aí que estão No seu fundo Tem uma Vermelha Um pocho Isso Umas latas Aquilo Essas Aqui Essas aqui Não é lata Isso Voltou 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 Essas redes Aí Complicando A vida Pois é Mas você estava Você estava contando De cores quentes Que você passou a usar Nos seus desenhos Um colorido Começa no preto e branco E vai para cores vibrantes Isso Isso E aí Ao mesmo tempo Também Eu comecei A trabalhar muito Com o lance Da figura feminina Eu sempre gostei Tipo Dos quadrinhos Só que assim Eu desenhava sempre Aquela coisa Tipo Sempre homens Aquelas coisas de quadrinhos Homens musculosos Aquela E acho que eu fiz Tanto isso E nos quadrinhos Tem personagens femininas Mas antigamente Acho que não tinha Tanto Tanto assim E chegou um determinado Momento que Putz Eu estava sentindo falta Assim De fazer Eu acho As formas A delicadeza Enfim Eu achava muito interessante Foi quando eu comecei a fazer E foi meio que Assim Não parei mais Hoje Basicamente Todo o meu trabalho É focado Na figura feminina Trazer A representatividade dela De alguma forma No meu trabalho Eu até faço Tipo Homens Assim A figura masculina Mas basicamente É sempre a figura Feminina Assim Tipo De alguma forma Que 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 não fique Também uma coisa Tipo Aquela coisa Muito sensualizada Ou muito frágil Eu tento trazer Uma visão Um pouquinho Diferente Nesse sentido No meu trabalho Tem a ver com as mulheres Na sua casa Aí Na história Na sua história Como é que é Sim Sim Também Porque Eu fui Eu fui Criado Praticamente Assim Pela Minha avó Minha mãe Trabalhava Meus pais saiam Para trabalhar E eu ficava o dia inteiro Na casa da minha avó E tinha minhas tias Que moravam lá Enfim Tinha as vizinhas O lance da minha mãe Minha mãe Quando ela se separou Do meu pai Era muito novo Então Eu sempre tive Essa influência Forte na minha vida Da figura feminina Assim Tipo Sempre tive muito Respeito E acho que Eu compreendi Desde cedo O lado Feminino Então acho que Isso De certa forma Inconscientemente Acabou também Entrando no meu trabalho Por isso que eu sempre Falo Um pouco dessa influência Também Vem muito Da minha infância Dessa minha criação Conta também Algumas obras Que você tem Um carinho aí Quais são Alguns trabalhos Que você Você falou O primeiro que eu fiz Hoje Eu não mostraria muito Mas quais são Alguns que você fala Esse eu curti fazer Esse aqui Ficou massa Ah Tem Tem alguns Assim Acho que são Momentos Pontuais Teve esse primeiro Que eu fiz E Sim Tenho um carinho Mas realmente Não saiu Exatamente do jeito Que eu gostaria Daí o primeiro Que foi Assim Até aqui Perto de casa Perto do Metrovila Prudente Foi o primeiro Que realmente Eu fiz E gostei Das cores Gostei De como saiu Assim Tipo Aquela Tem um cabelo Vermelho Colorido Foi o primeiro Que eu achei Bem interessante E eu tenho Um carinho Especial Por esse Outro Que foi Num Num Bar Que Eu tive A Porto Quintal Do O Então Foi o primeiro Que eu fiz Acho que Tem quase Dez metros Por cinco Então Foi o primeiro Desafio Realmente Como que eu vou Ampliar isso Como que As coisas Vai sair Na proporção Certinha Tal Então Esse Esse Também E aí Acabou vindo Outros Assim Eu acabei Fazendo Algumas telas Também Pinturas Enfim Tem algumas Coisas que eu Acho Interessante Meu último Trabalho Que eu fiz Que até O nome Eu dei Como Plenitude Tipo É uma Mulher Negra Tipo Careca De perfil Assim Eu achei Bem Interessante Porque É Pra mim É uma Tentativa De Não Na sair Do meu Estilo Mas É onde Eu acho Que eu consigo Elementos Novos Pro meu Trabalho Assim Eu sempre Tento Tá fazendo Alimentações Buscando Coisas Novas Pra não Ficar Aquela Naquela Fórmula Naquela Zona De conforto Fazendo Exato Coisa Então Gostei Bastante Desse Último Trabalho Nossa Então Há ainda Essa Mulher De cabelo Vermelho Ainda Tá E Esse Muro Na Fraguesia Do Ó Sim Ainda Tá Tanto Que Na Época Foi Assim Quando O dono Me chamou Ele falou Eu quero Fazer Esse Mural E Sei lá A cada Seis Meses Um Ano Eu quero Mudar A Protatividade De Artistas Enfim Só que Isso Já fazem Acho que Uns Três Anos Pouco Ainda Tava Lá Da Última Vez Que Eu falei Com Ele Virou Uma Identidade Do Bar Não Tem Como Tirar De Lá Enfim Realmente Sempre Quando No Instagram Dele Sempre Quando Tá Mostrando Que É Um Lugar Abente Então Virou Uma Identidade Do Bar Anotei Uma Coisa Aqui Que Você Falou Paixões São Explosivas Amor É Construção O pessoal Fez uma Reportagem Contigo Pegou Essa Tua Frase Eu Gostei Disso Fala Mais Nossa Você Me pegou Porque Eu não Lembro Nisso Que Eu falei Isso Mas Você Concorda Paixão Amor É Construção Acho Que Sim É É Construção Tem Acho Que É Uma Série De De Coisas O Primeiro Impacto Tal Mas É Uma Construção De Várias Coisas Que Vai Te Deixando Apaixonado Ligado Cada Vez Mais Assim Acho Que É Um A Coisa Acho Que Tem Que Tem Que Isso Terdure Se não Tipo Vai Uma Coisa Muito Rápida Muito Passageira Te Pergunto Isso Também Acho Que Tem A ver Com Tua 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 Profissão Hoje E O Trabalho Do Artista Tem Gente Que Fala Para Você Nossa Que Legal Tua Vida É Linta Tua Trabalhando É Tudo Moleza Fazendo O que Gosta Ganhando Dinheiro Para Isso É Assim Como É O Dia A Dia Real Do Artista É Legal Mas É Trabalho Como É Isso Aí E Ficou Assim Para mim É uma Construção De Uma Vida Desde Que Eu Me Conheço Por Gente Mas Assim Não Fazer Esse estilo Obviamente Quando Era Criança Mas Toda Essa Construção Da Paixão Tipo A Construção Tipo De Correr Atrás De Sempre Estar Desenhando Eu Tento Desenhar Tipo Todos Os Dias Para Poder Praticar Para Pensar Para Para A mão Também No Enferrujar E Muitas Vezes As Pessoas Vê Alguma Co Até Quando É Um Trabalho Para Uma Empresa Grande Fala Nossa Né Está Ficando Famosinha Está Sei lá O Que Tal Mas Isso É Só A Ponta Da iceberg O Suador Vamos Dizer Assim Tipo Do Dia A Dia De Correr Atrás Às Passar Orçamento Às De Ter Trabalho Às De Não Ter Trabalho Enfim Você Tem Que Pode Se Desanimar Então Tem Toda Essa Correria Que A Gente Faz Por Trás Dos Bastidores Né Então É É Complicado Mas Se Realmente Faz O Que Você Gosta Não Tem Como Tem Que Correr Atrás E Isso Faz Parte Do Processo Eu Acho Que Esse Trabalho Nos Bastidores Só Faz Você Ainda Sua Profissão Porque Você Tá Realmente Dando Sangue Para Aquilo Que Você Tá Fazendo E Você Tem O Trabalho Nas Telas Também Né Tem Isso Do De Você É Diferente Acho Né Não sei se é isso O pessoal Começa Pintando Muro E Depois Migra Para As Telas Você Fazia Telas Já Né Antes De Ir Para Muro Na Rua Ou Foi Meio Sem Sim Eu Fazia Muito É Foi Assim Eu Eu Fazia Muito Desenho Eu Gosto Muito De Desenhar No Papel Eu Gosto Muito Da Textura Do Grafite Então Fiz Isso No Papel E Aí Meio Que Essa Transição Deu E Para Começar A Tentar A Tela Teve Um Uma Viragem Que Foi Em 2002 E 17 Se eu Não Me Engano Eu Fui Convidado Para Participar Do Art Battle Que É Uma Batalha De Artistas Você Tem 20 Minutos Para Poder Pintar Uma Tela E Lá Eu Acabei Conhecendo Outros Artistas Foi Quando Abriu Minha Mente As Possibilidades Que Eu Tinha Eu Conheci Artistas Que Faziam Trabalho De Street Art Trabalho Na Rua De Grafite De Mural Das Telas De Começar Realmente Ganhar Dinheiro Vendendo As Telas Pintando E foi Aí Quando Eu Comecei A Pintar Tela Tipo Fazer Só Os Desenhos Eu Gosto Muito As Tinta 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 Acrílica Misturando Eu uso bastante, tipo, tinta acrílica e spray. E às vezes eu acabo misturando outras coisas, com o material que tem aqui, eu falo, ah, vou testar, pegar um marcador, jogar em cima, ou às vezes só também, tipo, fazendo essas misturas. Então, nesse momento, eu vi que tinha muitas coisas, possibilidades. Então, foi quando eu comecei a fazer, realmente, a tela. Foi quase que junto, assim, né? Essa decisão de começar a fazer as telas, de tentar experimentar coisas, e também ir pra rua, experimentando de outra forma o meu trabalho. Conta um pouco aí, você tava falando de quadrinhos também, eu queria saber tuas referências aí, né? Acho que a gente começa copiando também muita gente, né? E referências no início, e referências e agora também, porque acho que você seguiu também uma trilha mais autoral, como você falou, né? Com umas pinceladas já diferentes dos quadrinhos ali, né? Caras musculosos. Exatamente. Sei lá, Stanley. Sei lá. Então, assim, eu tenho algumas referências, mas eu acabo usando muitas coisas com referências. Às vezes eu vejo um trabalho de uma pessoa, de um administrador, interessante, até salvo, mas, assim, não. Dessas referências do Pinterest que eu tenho, né? Justamente, às vezes eu pego algum insight, alguma coisa, mas não necessário copiar a pessoa, mas tem outras referências que eu gosto muito, assim, de quadrinhos, eu gosto muito do Frank Miller, assim, Frank Miller. Frank Miller, olha só. Miller, Moebius, eu acho o trabalho deles. Nas artes, eu acho legal, eu gosto bastante do Alfonso Muxa, que eu acho, tipo, eu acho que tem um lance de gráfico, um lance de quadrinho, um lance de arte, que é, eu acho muito foda também. Tulek, que tem uma pegada também de, um pouco de design gráfico, Michelangelo, né? Todos aqueles, Michelangelo, assim, do Renascimento, Michelangelo, Leonardo da Vinci, assim, eu acho, eu curto pra caramba. E, de grafite, o trabalho do espeto, assim, é um que, eu acho muito legal, com as simplificações das formas, aquelas cores, o preto chapado, marcando o contorno, são algumas referências, assim, que eu acho, eu acho bem interessante. Tipo, assim, tem uma porrada de gente que eu acho bacana no trabalho, mas, se eu fosse listar, são essas referências que eu gosto bastante, assim, de me basear, vira e mestre, eu tô sempre revisitando, dando uma olhada no trabalho desses artistas. E gente da rua, assim, do grafite, quem que você curte ou anda junto ou usa como referência, assim, né? A gente que você curte o trabalho. Tem, 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 tem alguns artistas, assim, de rua, assim, com o espeto, que eu acho legal, tem o Guilherme Asch, que eu acho o trabalho dele incrível, eu acho muito bom o trabalho, as cores, como o Pete, tem o Mick também, o Mick eu acho muito legal, os personagens, como ele faz, do Obey, eu acho, o Obey, o Pete Avo, o Tristan Neto, enfim, tem uma, sei lá, tem gente pra caramba aí, tipo, mandando muito bem, assim, tipo, se você falar todos aqui, a gente ia ficar horas e horas, assim, mas é muita coisa interessante rolando. o que você tem de planos aí, projetos, como que é, você tem uma prospecção aí de futuro no seu trabalho, fazer cada vez mais muro, cada vez coisa maior, tem isso ou não, tem uma, como que você projeta? tem algumas coisas, tem alguns projetos meio que rolando, alguns que eu não posso dizer, que ainda tá pra sair, enfim, não posso, tá, tem um muro que eu comecei a fazer, que é na, é o muro da, da Fundação Casa, de Guarujá, é um muro, assim, é gigantesco, assim, é muito, muito grande, e eu comecei a fazer, eu fiz só o, 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 eu só arrisquei, e, provavelmente, no final desse mês, começo do mês que vem, tipo, vou estar indo de novo lá, pra poder finalizar, coisas, tem o, o, o arte, o arte of love, que são, umas, esculturas de corações, que tem alguns artistas, que estão participando, que estão participando, que depois de serem espalhados pela cidade, então, nesse final de semana, eu vou estar fazendo, eu já fiz a arte, tá aprovada, e eu vou estar fazendo, esse, esse trabalho, e, enfim, e tem alguns muros que eu já vejo, que, né, cacei, e, tipo, já está engatilhado, pra poder fazer, assim, eu, eu, eu fico, às vezes, um pouco, sei lá, às vezes, no final de semana, de repente, não tem alguma coisa, eu fico um pouco, angustiado, assim, eu tento relaxar, mas, tipo, eu não consigo, assim, é, pra mim, o, não, o desenho, mas acho que, principalmente, o grafite, assim, é meio ciante, aquela coisa, da latinha de spray, de estar na rua, de pintar, eu fico, meio sentindo aquela adrenalina, tipo, meu, não está faltando, eu preciso pintar, eu preciso pintar. Massa. A gente, aliás, enfim, já também te convido, desde já, assim, a gente, a gente tem montado uma rede de, ó, tem um pessoal falando aí, minhas crianças da educação infantil, amam suas obras, cantam com suas cores, e nas suas obras, legal, e, ó, não vi quem comentou, obrigada, mandem perguntas aí, também, para o Negrito, eu ia te comentar, é que, a gente, no Arte Fala do Museu, tem feito uma rede de artistas, também, para projetos, então, já te convido, super, para fazer parte, assim, dessa, dessa rede, a gente tem, é, seria o maior prazer, em tê-lo junto, aí, para a gente pensar, junto, projetos, né, em várias escalas, a gente é uma produtora de audiovisual, também, então, a ideia é também fazer série de TV, livro, né, com as obras, com as tuas obras, assim, e outros artistas, a gente está acostumado, esses projetinhos, isso aí, em breve, sai alguma coisa, também, então, já, já te convido, desde já, assim, que a gente vai te procurar, falar disso. Agradeço. O que mais que você me conta? Deixa eu ver aqui, algumas anotações que eu tinha feito, olha, você falou, Nica Live, até, até, ah, o De Volta para a Escola, né, projeto que você participou, né, você ia falar uma coisa aí? Até falando do comentário, das obras, eu, né, que ela falou, eu não, passou quem falou, tipo, né, que as crianças, acho que ela dá aula e, e passa, gostam do meu trabalho, tipo, eu achei muito legal e gratificante, ter algum, a mensagem de alguns professores, dizendo que está usando o meu trabalho para, 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 ensinar, assim, eu acho, assim, eu fico muito lisonjeado com isso, né, de, e eu acho muito legal, dos professores, assim, que, infelizmente, né, não tem muito apoio na nossa, é, educação, de repente, os professores tentarem sair um pouquinho daquela, daquela caixinha, né, de, vamos pegar só os artistas clássicos, e, isso aqui é a arte, e ensinar, beabá, beabá, quando um, um professor pega, né, uma pessoa que, putz, ah, não é um mega famoso, enfim, enfim, isso é muito legal, então, eu tenho recebido muitas mensagens de professores, dizendo que está usando o meu trabalho, por ser colorido, do tal, e isso, tipo, me deixa muito, muito feliz, quando, quando isso acontece, acho. E, você falou uma outra coisa, né, a rua, a rua também funciona como um, um, uma sala de aula, né, a senhora que estava aí, contou que ela trabalha com você, escolheu a sua arte, e ela trabalha com crianças de um a dois anos de idade, e escolheu a sua arte a dedo, assim, que gostou muito do seu trabalho, e concordou com tudo que você estava dizendo aí, sobre arte, sair um pouco dos modelos clássicos, olhar também artistas mais contemporâneos, arte de rua, incentivar outro jeito de entrar na arte, né, como diz o Baixo, acho que o Baixo Ribeiro tem um lambi-lambi legal, lá no Rio, é choque cultural, que é o grafite, a porta de entrada para artes mais fortes, pesadas, né? Não, exatamente, exatamente, até, até o, o projeto que tem, né, o projeto, o projeto Voltando à Escola, e do, do, do Célio, e o, e o School Project, que é do, do, do Pactoledo também, de fazer grafite nas escolas, né, o projeto Voltando à Escola é mais dentro da sala de aula, eu acho, muito importante isso, porque, sei lá, isso era a minha época, assim, eu sempre tive foco nisso, assim, mas teve vários amigos que desenhavam, mas acabou se perdendo, foi fazer outras coisas, assim, acho que, de criança, se você já tem esse contato, os grafites, aquilo dentro da sua escola, é um incentivo a mais, para você buscar mais, mesmo que você não vai trabalhar com, com, com desenho, com, mas pelo menos começar a entender um pouquinho mais de arte, apreciar de uma forma diferente, eu acho muito importante ter isso, desde a, desde a base, já, né, tipo, bem cimentado, bem concreto, para a pessoa crescer um pouquinho mais com essa visão, um pouquinho de arte, enfim, entender um pouquinho melhor. Massa. Ficou tão boa a conexão aqui, que eu acho que pode estender uma hora o papo. brincando, mas, estou te ouvindo perigo, agora, de bom. Não, de boa, por mim. Bom, deixa eu ver aqui, aqui, tinha umas perguntas aqui, eu estava contando que a gente faz roteiros também, o que você, a gente coloca as suas artes, dentro de um roteiro no mapa, e outros roteiros de artistas também, quais são em São Paulo pontos que você acha que são imperdíveis de visitar? O que você recomenda quando vem um amigo gringo para São Paulo, para você, vai lá ver isso, de street art aí? putz, assim, tem o, vamos dizer, porque todo mundo só pensa, pensa na Vila Madalena, virou meio que, mas assim, tem muitos outros lugares, assim, eu, eu gosto muito de, obviamente, pintar mais perto do centro, enfim, mas, assim, na periferia, também tem bastante, legal também conhecer, tipo, sair um pouquinho só daquele, do, 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 da Vila Madalena, e abrir um pouquinho mais a mente, para outros lugares, eu acho, eu acho que, que vale a pena, assim, tem muita coisa, assim, São Paulo, tipo, enfim, para cada lado, que lugar que você olha, vai ter um grafite ali, alguma coisa interessante, hoje tem as empenas, né, principalmente, na parte do centro, ali perto do Minho, nós estamos dando aqui, na verdade, voltando a travar, né, grito de você de novo, a gente elogiou e já, e foi de novo, eu acho que eu vou, eu acho que eu vou fazer uma, a nossa pausa, que está dando, está dando 50 minutos, vezes que eu liguei aqui, não sei se é isso também, mas, acho que eu fico aqui, não sei se você quer deixar um último recado aí, quem está começando, de repente, o que você sugere, vai lá e faz, faz em casa, faz no muro da sala, o que você recomenda aí? É, eu acho sim, para quem, para quem, para quem, para quem está começando, eu acho, acho que, enfim, você tem que praticar, tem pessoas, às vezes, que mandam mensagem para mim, ah, o que que eu faço, tipo, ah, eu queria fazer igual, igual ao seu estilo, assim, primeiro que eu acho que, você não tem que, você pode usar como referência, isso é óbvio, ter suas referências, mas assim, não usar o trabalho, o trabalho da pessoa, é, aí eu quero fazer isso, igual ao seu, não, cada um tem que buscar, o seu estilo, sua identidade, é, eu até brinco, assim, né, até eu fiz um, 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 uns tempos atrás, tipo, mostrando, a, 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 a Santa Ceia, só que, a, a imagem, que a maioria das conhecem como Santa Ceia, não é do, Leonardo da Vinci, é uma cópia, só que, todo mundo, todo mundo lembra dele, então, tipo, eu falo, se você quer ser conhecido, né, pelo nome do artista, ou por você, né, eu acho que cada, cada um tem que se buscar seu estilo, e tem que praticar, tem que ir atrás, no caso do grafite, meu, pega uma latinha, abaixa o muro, né, pede, de repente, né, pede autorização, e sai fazendo, provavelmente, o primeiro vai ficar, não vai ficar bonito, não vai ficar legal, mas, só desse jeito, você vai começar, ter um pouquinho de experiência, isso aí, fazendo, fazendo, ter oportunidade de, de repente, com outros artistas, porque você vai pegando, tipo, eu tenho, tô fazendo grafite, hoje em dia, mas, assim, cada vez que eu, que eu tô do lado, de um outro artista, eu vejo, putz, meu, tem uma técnica interessante, tem um negócio diferente, de um jeito diferente, que de repente, dá pra aproveitar, tá, então, tem que meter as caras, não tem como, não adianta ficar no, no casulo, dentro de casa, querendo fazer coisas, tipo, tem que praticar, tem que ir, e, 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 gostar disso daí, porque, assim, ser artista no Brasil, não é fácil, não é nem pouco fácil, ainda mais nesses últimos anos, cada vez mais difícil, você tem que gostar muito, então, é, é praticar, dá o sangue ali, suor, porque, não tem outra, não tem outra, é, não tem outro jeito, eu tô te ouvindo aqui ainda, não tem outro jeito, e, assim, e ser paciente, é, putz, você tá começando a desenhar, hoje, sei lá, daqui dois, três anos, vai começar a ter uma coisa interessante, né, tipo, não adianta ter pressa, putz, eu quero, eu tô começando hoje, e, eu quero fazer, igual você faz, daqui um mês, não adianta, eu tô ouvindo você terminar de falar agora, chegou aí, tô vendo você quietinho aí, mas, tinha um delay enorme, tem todo um processo, tem, 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 uma, tem, tem, você chegar, chegar no resultado, que, de repente, vai te agradar, então, pronto, Negrito, meu querido, eu acho que eu vou, acho que eu falo, assim, agradecer, então, essa, horinha que você ficou com a gente aqui, e a super insistência, e, ir e voltar nessa live, foi que tava caindo bastante, é praticar, pela, pela paciência aí também, tem como, e acho que aí a gente, encerra o que é hoje, e segue, e segue, batendo um papo aí, para, enfim, projetos, próximas lives, a gente, a gente vai fazer, eventos, e aí, te convida, certamente, não sei o quanto que você tá ouvindo aí, do que eu tô falando, esse delay maluco que tá dando, acho que não tá ouvindo mais nada, queridos que estão assistindo, eu acho que eu também, encerro por aqui, fica aí o agradecimento, para vocês que acompanharam, e, a gente, encerra, esta live, vai, acho que o Negrito voltou, só vou dar um tchau para ele, então, vamos ver se dá certo, vamos ver se ele consegue entrar, óbvio, meu querido, tá num, um delay maluquíssimo, exatamente, mas eu tava já quieto, faz um tempo, mas eu tava aqui, tudo ainda, imagino, imagino, eu tava aqui, eu tava aqui, tentando falar depois do delay com você também, te agradecendo, pela super paciência, de ir voltar várias vezes, hoje aí, nessa live, é, não, eu que, eu que agradeço, assim, assim, pra todo mundo também, que, que assistiu, sei lá, desculpem, mas, assim, internet tem dessas coisas, infelizmente, a gente faz, certamente, outros convites pra você, e outros eventos também, participar de projetos, de mesas, de lives, sobretudo, de projetos financiados, né, isso que a gente tá tentando fazer também, porque esse mundo não é fácil, né, tentar também fazer rodar alguma coisa, com certeza, recurso pros artistas aí, né, cara, isso que a gente tem tentado fazer, essa conexão aí, marcas, artistas, governos, tentar abrir espaços aí, porque o trabalho, é, teu trabalho é muito legal, obrigado, então, viu, na convite, pela paciência também, enfim, tipo, foi, foi bacana, obrigado, então, meu querido, boa noite aí, a gente segue conversando, na paralela aí. Obrigado. e aí, e aí, e aí, Obrigado.